Oropronobis, atingida por uma folha modificada. O Oropronobis é uma hortaliça hiperene da família das cactáceas. Nomes populares, Oropronobis, proteína vegetal, carne vegetal, groselha de barbados, groselha da América, trepadeira limão. Origem ou habitar. Originária do Caribe é nativa em toda a América Latina. Dentre os seus principais benefícios está o potencial polivitamínico, pois as folhas do Oropronobis são ricas em vitamina A, C, E, K, ferro e do complexo B. Além disso, ela oferece aminoácidos essenciais e sais minerais. Outro ponto positivo sobre o vegetal está na sua função de fonte de proteínas para o corpo. Outra característica típica dos cactos, mas ausente na Oropronobis, é o cladódio. Ele nada mais é do que um caule com capacidade de realizar a fotossíntese, muito provavelmente em decorrência da modificação das folhas em espinhos, já que eles não são órgãos fotossintéticos. Observação. Os espinhos desta planta são folhas modificadas. Os espinhos desta planta são folhas. Oropronobis 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 Oropronobis